Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Tuckster Games Bom, vou estar trazendo para vocês mais um teste com The Witcher hoje Hoje eu estava testando ele direto aqui no Lutris Aliás, é Lutris Eu estou pronunciando errado o nome Sejam Lutris E para a gente ver como é que está o desempenho dele aqui Eu já vou abrir direto, não estou fazendo nenhuma configuração Somente adicionei manualmente mesmo o game para eu fazer esse teste aqui Vamos pular aqui, deixa eu mandar carregar aqui de um ponto Nesse ponto aqui específico aqui Foram os poucos saves que eu fiz aí que eu achei muito legal A questão da imagem, o lugar assim Olha para vocês verem Eu vou ter que diminuir a qualidade gráfica aqui Porque eu estou gravando, automaticamente o negócio aqui já não vai ficar muito legal não Olha lá, está no Ultra, está vendo? Então deixa eu um pouquinho alto Aqui a gente tem que tirar isso aqui, né? Porque senão não vai resolver E o pós-processamento a gente deixa alto aqui Que ele mantenha as cores E o brilho tudo normal, está vendo ali? Está vendo? No Ultra fica muito mais bonito Porém eu não vou conseguir, já estou jogando aqui para vocês verem Como é que vai funcionar Mas fora da gravação aqui, o jogo roda muito bem, tá pessoal? Então vale muito a pena aí estar testando Olha aí, esperando chamar o cavalo Cadê o cavalinho em Pocatópolis? Olha ele Eita porra Ah, não sobe no muro não, né? Então vamos lá Olha aí, só para vocês verem a comparação, tá? Olha, o que eu estou notando aqui Em vista do Play on Linux, ele está rodando um pouco melhor, viu? Está rodando O áudio não está dando aquelas engasgadas, tá? Costuma dar na hora da gravação Aqui também não está Por enquanto aqui não deu aquelas travadas Que dá sempre aqui, tá? Vamos lá Só andar esse pedacinho para vocês verem, tá? Não vai ser bem o Gameplay não É só fazer um teste aqui para vocês verem como está rodando Caralho, mas é tão difícil de guiar essa porra aqui Como é que é o negócio aqui, cara? Eu acho que eu já sei Não é no... A gente guia com o mouse, não é? Acho que é isso É O cavalo a gente guia com o mouse Não com as setinhas que eu estou fazendo aqui Aí está a dificuldade do negócio Olha para vocês verem, ó Só que aí eu tenho que... Eu não consigo olhar e caminhar ao mesmo tempo Como é que é a direção, olha O problema é seu Olha só para vocês verem Eu não vou perturbar a paz do negócio não, cara Vocês são muito radical Do jeito que ele é psicopata É o que ele pode fazer Pegar umas mulherzinhas Então, um grifo tão perto da vila Estranho Um outro ponto legal aqui também Eu tinha aqui ali, né? Peraí, deixa eu dar a volta Caralho Caralho Que dificuldade de guiar o negócio Deixa eu ir ali perto do rio Olha só que imagem bonita, galera Muito bacana, mas muito bacana Até o cavalo tem um olho esquisito Bom pessoal, então está aí A ideia era só mostrar para vocês mesmo Eu estou usando aqui a versão 2.19, tá? Stage Aqui no Lutris Está rodando bem melhor Um pouco melhor que o Play on Linux O jogo ainda está longe de ser o ideal para estar jogando bem fluido no Linux Mas é um paliativo Para quem quiser curtir seu jogo e ir direto no Linux Se quiser estar usando o Windows Já pode jogar, tá? Está bem jogável mesmo Está legal Essa versão aqui é uma versão de O.D. que eu arrumei Está com todos os DLCs instalados Só para vocês terem uma ideia Tranquilo Bom, eu vou ficando por aqui Então o vídeo é bem rápido Só para mostrar o desempenho mesmo Obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço E valeu